Fui comemorar meu aniversário numa cabana em Virmont e eu vim fazer um mini tour pra vocês. Estamos indo para a nossa cabaninha. Chegamos da nossa cabaninha, gente. No meio do mato. Ai, que fofinha. Olha, tem mesinha de piquenique, um negocinho pra gente acender fogo. E o João tá feliz. Tá feliz, João? Bora, bora. Chegamos na cabana, gente. Olha aqui a cabaninha. No meio da natureza. Olha só a natureza. Muito lindinho aqui. Olha lá, gente. Tem madeira. Bem aqui pra gente acender, ó. Nós vamos acender hoje. Vamos entrar. Não entramos ainda, não. Mas olha que lindinho aqui. Bem ar fresco, naturezas e tudo mais. Queria ter um cachorro, não? Tem um lago e tem caiaque pra gente andar de caiaque no lago. Lá na frente. Pobra, eu entrei que eu vou te contar. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. O João tava no telefone com a mãe dele. Eu saí primeiro. Ele saiu depois e a porta fechou. E eu tô aqui bem sentada, né? De boa. O João foi entrar de novo. A porta trancou com a chave do carro lá dentro. Com a chave da cabana lá dentro. Estamos trancados lá de fora aqui. Olha que maravilha. Dentro da cabana, quando a gente entra, tem essa cozinhazinha bem bonitinha. Pequenininha, mini, minha cara. Fogão, tem micro-ondas. Tem tudo. Ó, coisa de fazer café. Ah, lavar a vasilha aqui, minha filha, eu lavo fácil. Olha, lá pra fora. Vendo os matos. Tem uma geladeirinha. E aí, vira aqui. Tem uma TVzinha. Tem um negocinho ali de aquecer. Sem nem o nome. A mesa. Ó, tem coisinha aqui. Vamos ver o que que é. Um sofazinho. E a caminha. E o banheiro aqui do lado, ó. Aqui é o banheiro. Gente, que coisinha mais casinha de vó. Eu amei, tá? Adoro. Janelinha aqui, ó. Pra gente olhar lá fora. Que fofe, gente. Que fofes. Que fofes. Aproveitamos a cozinha pra fazer um cafezinho bem bonitinho. Bem gostoso pra gente. Nesse clima bem calmo. Fomos caminhar e de chinelo havaiana. Porque é bonita. Não levou um tênis de caminhar no meio da floresta. E eu fiquei dividida entre lavar meu tênis branco que eu levei. Ou furar meu pé. Eu preferi furar meu pé. Triste, mas é verdade, gente. É isso. Tem também área de piscina. E tem uma área de jogos. Pra quem quiser dar uma divertida, né? E como vocês podem ver. Porque o João não acerta nenhuma cesta. Mas é bonita que acerta logo depois. E aí vocês podem dizer quem é a mais competitiva deste casal. Além da área de jogos também. Vai ter o lago todo. Na terra de pra gente explorar. Vamos andar de caiaque ali. É claro que o João ia ficar remando. E eu só ia ficar luxando, né? Aproveitando. Muito bem ali à vista. Porque eu sou dessas. Gente, eu juro que eu não sou tóxica. Eu só fui muito mimada pelo meu marido, entendeu? E olha só que delícia. Que lugar mais lindo, gente. Eu já vi pra vocês que eu soube aproveitar com alegria e com muita tranquilidade. Cada parisada. Cada caminhada. Cada respiração. Muito lindo. Muito bom. E aproxima o nosso coração de Deus. Que é o criador de todas essas coisas. E pra finalizar essa noite do primeiro dia. Fizemos esmurros na fogueira. E fique aí agora com esse barulhinho delicioso do fogo e da natureza. Fizemos o barulhinho do fogo e da natureza.